A CIDADE NO BRASIL Eu sinto a eletricidade no ar, a formação dos ventos, mas eu vou descobrir o que ela tá me aprontando. Ah, se vou, ou eu não me chamo. Esse mau humor todo é por causa do quê? Além de cansar meu pescoço olhando pra baixo pra ver sua cara de malcréia. Uma vez mais escuro, ameaçador, cabeludo, ui. Tá rolando alguma coisa e eu quero saber o que é. Mas me esfregideira, quase me mata do coração, fica na sua. O que foi, linda? Algum problema? Nossa... Hum... Tá me olhando por quê? Sou bonita, não sou? Quer um autógrafo? Sim, senhora. Não, senhora. Para com essa história de sim, senhora, não, senhora. Gente, parece disco alinhado. Vai achar o que fazer, vai, vai.